Uma posição que envergonha e entristece. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Em Santa Catarina, só nos primeiros nove meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil do Estado, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Foram mais de 25 mil registros de ameaça, quase 14 mil de lesão corporal, quase 8 mil registros de injúria, mais de 3 mil por danos e 2.500 registros de descumprimento de medida protetiva. Para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência, a legislação brasileira ganhou alterações. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha consolidou ações de enfrentamento a abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a prever circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O combate a esta forma de violação de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, se faz de mãos dadas entre Estado e sociedade. Por isso é importante o apoio que se dá às pessoas conhecidas, a familiares, a amigas que sofrem essa forma de violência. Em Santa Catarina, há uma rede importante de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Você pode acionar a Polícia Civil através do telefone 181, através do WhatsApp 489-884-40011. Esses dois canais recebem denúncias anônimas e também através da Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher que sofre violência, ela pode fazer um boletim de ocorrência a partir do lugar onde ela se encontra, de sua casa, do seu trabalho. Ela não precisa mais ir até a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência. Ao longo dessa semana, se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Santa Catarina, o Observatório da Violência contra a Mulher, sediado na Assembleia Legislativa, pode ser contactado através do telefone 483-221-2777 ou do e-mail ovmulhersc arroba gmail.com Denunciar e ajudar quem sofre violência é essencial. Lembramos que somente se combate a violência, através de ações de mãos dadas entre população e comunidade. Nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Por isso, se você tem alguma amiga, apoie esta mulher. Ajude a enfrentar esta forma de violência. Nós da Polícia Civil estamos prontos para receber a denúncia, para investigar e prestar todo o apoio que você precisa. Lembre-se, o combate a esta forma de violência é dever de todos.